Tairacar Auto Acessórios Tairacar Auto Acessórios Aqui você encontra tudo o que seu carro precisa Pesque e Solte Restaurante Ilha do Pescador A opção ideal para sua diversão em família e com os amigos Culinária típica, cervejinha gelada e porções Conheça um novo espaço para pesca esportiva de peixes grandes Todas as quintas tem música ao vivo Pesque e Solte Restaurante Ilha do Pescador Estrada Votporanga Álvares Florenci com acesso a asfaltado Pesque e Solte Restaurante Ilha do Pescador O verdadeiro centro de lazer para você e sua família Para o produtor rural, a Madeirina Carvalho tem o melhor para cercas, currais e barracões E para quem vive na cidade, traz soluções completas para sua obra Além de quiosques, playgrounds e decks Esteja onde você estiver Eucalipto tratado é com a Madeirina Carvalho Em Botuporanga Doutor Regis Manzini Dentista com modernas estruturas Credenciado pelo NeoGuide Cirurgia guiada sem corte Implantodontia e radiologia própria O doutor Regis Manzini é o único profissional da região Com habilitação para o uso de sedação por óxido nitroso E agora, implantes financiados e parcelados em até 36 vezes Sem taxa de adesão e taxas de juros baixíssimas Tudo direto da Amice Doutor Regis Manzini Fazendo seu sorriso muito mais bonito Botequim Emporium O bar acústico de Botuporanga Ambiente climatizado com shows de quarta a domingo Botequim Emporium Na Wilson Foz 4856 Chacra Nossa Senhora Aparecida Há mais de 15 anos oferecendo o que há de melhor no ramo de plantas ornamentais e frutíferas Contamos com uma grande variedade de fornecedores Para poder oferecer a você, cliente, o que há de melhor e mais moderno em paisagismo Prestamos serviços em todo o Brasil E oferecemos as mais diversas variedades de plantas Como Palmeira Imperial, a Tamareira, a Jabuticabeira, as famosas Washingtonias e muitas outras Profissionais graduados elaboram projetos personalizados Garantindo beleza e funcionalidade a todo tipo de ambiente Contamos também com o serviço de MUNC Para uma melhor execução dos projetos Garantindo assim a total satisfação do cliente O profissionalismo aliado à exclusividade de cada projeto desenvolvido Confere à Chacra Nossa Senhora Aparecida O padrão de qualidade reconhecida por grandes empresas e personalidades do Brasil Venha conhecer nossa propriedade E conferir de perto a qualidade, a seriedade de nosso trabalho Chacra Nossa Senhora Aparecida Projetos paisagísticos, residenciais, comerciais e industriais Oi Votuporangalo, minha região querida, satisfação tê-los aqui Vamos nós então curtir a disputa final da cidade de Alvarez-Florence ao rodeio de 2008 Vamos nós então conhecer os grandes campeões Mandar um abração aqui para toda a galera de Valentim Gentil Lembrar que estaremos em Valentim de 4 a 7 de maio Tá certo? Um abraço para todos vocês Grandes shows, entrada franca e vamos curtir a disputa final de Alvarez-Florence Prepare o seu coração Seu coração Seu coração Para ele é Cavalo Mocinho, equipe do Luiz Freire da Copa de Cosmorana. Começou a grande disputa final, Ari Piobezão, Valari. Esse Cavalo já é o campeão, o Marietari. É só para o Mara Bonito, mas para a Copena, Copena! Uma salva, Nicole, uma salva, Ari Piobezão! Cavalo de Amadriaz, enxergou o fã. Submetido na terra dos 60 ricas, apaixonados. Abriu, abriu a porteira para o seu rei, Santoro Filho. Ali, mal na varela, na varela. Equipe 100% para o Ida Piobezão e Gozé. Embaixo do Brasil, a Copena, Copena! José Reis, Santoro Filho, trabalhou bonito na varela. O que eu estou sofrendo é tanta. Que parecem não ter fim. Um pouco de infelicidade. Larga tudo e vem correndo. É o Fabinho, não vai ser, é a mão do Turcão. É a família, eu confio em você, Fabinho. O seu posito é virar para cá. Embaixo, o bracinho é consigo no Turcão. É disputa final para pegar o Fabinho. Segura. Atenção, equipe médica para nós, por gentileza. Na pista de rodeios. Equipe médica para nós. Vamos torcer aqui para que nada tenha acontecido de mal. Atenção, equipe médica para o Ida Piobezão e Gozé. Aí a Genete que é boa. Abriu, abriu a porteira. Luiz Antônio do Nascimento. Luiz Antônio do Nascimento. Olha lá. Já está no primeiro comando. Essa tiburita aparecendo nação. Boa, papira! Atenção, equipe médica para o Ida Piobezão e Gozé. Agora tudo quem gostou é um grito e bate palma para o Goiadeiro de Palmoso. Conte final do Futeiro, Cieno de Oliveira. Ali o Antônio Filho abre para a anda da família dos Brajão. Esse é o presão da Jardim. Lembrando que a semana que vem estaremos em Jardim. Escavar o Panter, vai elevar o banheiro. É tudo estreito, é o branco, é a loucura. O pão de luta do chão da Carina de Piobezão. Vamos lá, barulho! 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 Olá, população de Valentim Gentil e região. Quero aproveitar este momento para convidar a todos vocês para participarem junto conosco das nossas grandes festividades do nosso município. No dia 3 de maio nós teremos o aniversário, comemorando mais um aniversário do nosso município. Convidamos a todos que venham participar, onde logo na manhã teremos o hasteamento dos pavilhões, depois campeonato de pesca, em seguida inaugurações das obras concluídas no nosso governo e depois na parte da tarde teremos um grande campeonato onde estarão vindo grandes ex-jogadores que participaram dos grandes times do nosso estado de São Paulo. E no dia 4 teremos um grande show com Gustavo Lima, no dia 5 um grande show com Marcos e Beluti, no dia 6 teremos também Munhoz e Mariano, no dia 7 João Carreira e Capataz. E no dia 8 nós teremos também um belo e grande desfile cívico e uma grande cavalgada onde aproveitamos a oportunidade também para convidar todos os tropeiros, todas as comitivas que venham a Valentim Gentil, venham participar desta nossa grande festa. Também teremos as provas de tambores e também as provas de laço. Venha festejar com a gente. Participe em Valentim Gentil. É isso aí pessoal, chegamos ao final de mais um programa Festa do Peão. Manda um abração aqui para o Reginaldo, a Marcela, também a Andréia, a Marisa e também o Marcos. Em especial também a toda a galera do Rio Negro e Solimões e principalmente o Rio Negro é a que assistiu o programa Festa do Peão quando esteve fazendo o show em Meridiano. Abração a todos vocês, a essa equipe maravilhosa que nos recebeu. Chique demais, hein? Abração também a galera de Valentim Gentil. Lembrar que a Festa do Peão de Valentim Gentil é de 4 a 7 de maio. Vamos estar presente em Valentim Gentil e também na Festa do Peão da cidade de Alvariz, Florencio, que acontece na primeira semana de junho. Lembrar você mais uma vez que estamos aqui todos os sábados às 20 horas e 30 minutos e também os domingos às 13 horas e também todas as quintas-feiras às 20 e 30. Lembrar você também que quer um alô e está a fim de ganhar um CD é só mandar aqui, nesse e-mail aqui, festadpeão.com e a gente vai doar um CD para você. Vários brindes legais, certinho? Abração do Claudinho Ribeiro e de toda a nossa equipe e até a semana que vem. Valeu, galera. Tchau, tchau. Programa Festa do Peão Apoio Chácara Nossa Senhora Aparecida Ilha do Pescador Madeireira Carvalho Dr. Regis Manzini Tairacar Naturovita Tairacar Naturovita